O banner colocado na rua 15 de novembro faz o convite. Me conte sua história de amor. Do lado, o psicólogo, à espera de quem quiser contar suas histórias. Não demora muito, as primeiras pessoas começam a parar. O nosso relacionamento foi muito rápido. Foi três meses de namoro e eu já engravidei da minha filha. A proposta é exatamente ouvir as histórias das pessoas que passam por aqui. Para saber como é que está o amor no coração das pessoas. Eu precisava de bastante história, bastante volume. No consultório, o psicólogo já está bastante acostumado a ouvir histórias de relacionamentos que nem sempre são felizes. Foi exatamente por isso que ele decidiu procurar as histórias que deram certo. Veio aqui para a rua 15 de novembro, um dos pontos mais movimentados de Curitiba, e já ouviu muitas histórias inspiradoras. É simples. Quem está passando por aqui, é só sentar e começar a falar. As pessoas procuram com histórias, casais procuram porque o casamento está em crise, ou pessoas procuram porque saíram de uma relação e querem superar essa dor. Então eu tinha muitos exemplos para falar de onde o amor não deu tão certo assim, e eu procurava histórias de amor, não digo com o final feliz, mas que viviam momentos felizes em sua história. E aí eu tinha que ir atrás das pessoas, e imagino que nada melhor que a 15 aqui em Curitiba para saber disso. Pelo menos uma vez na semana ele está aqui, pronto para ouvir quem aceitar abrir o coração. A iniciativa começou há pelo menos um ano. Mateus não faz nem ideia de quantas pessoas já pararam para conversar, e ele nem faz anotações. A ideia é apenas ouvir. Não é difícil perceber que apenas ouvir tem um efeito terapêutico, a pessoa apenas de desabafar seu problema e saber que tem alguém acolhendo aquilo, sem julgamento, sem falar se aquilo é bom ou ruim, se é certo ou errado. Apenas ouvir, aquilo tem um efeito muito bom para a pessoa que fala. Falei de uma história que aconteceu comigo, ele escutou e deu um conselho, depois foi bem legal. Já sai mais animada. Sai, aham. Sentei, conversei, adorei. As pessoas perguntam, então o viveram para sempre, até que a morte separe, existe? Não posso afirmar, porque as pessoas que eu ouvi o ano passado, por exemplo, eu não sei se elas estão juntas ainda, mas quando elas sentaram na cadeira e conversaram comigo, foi uma história muito bela de respeito, de amor, de cumplicidade, digna de livros e filmes.